Fala, moneques de monecas, beleza? Rezendível aqui. Salve, seres humanos. Aqui quem fala é o Educoff. Boas, pessoal. Sou o Sir Calazinho. Oi, boas. Seis bom que seis. Ah, então tá bom. Hello, people. Aqui é o Abraim. E aí, galera. Beleza? Aqui é o Ravanha. E aí, galera. Beleza? Aqui é o Ravanha. E hoje, galera, estamos todos zoando. Não vou falar. Então, galera, nós estamos na segunda edição aqui da Corrida Maluca, galera. Na primeira edição, eu não participei. O JV também não participou. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Eu também não. Eu participei. O Abraim, o Edu e o Cádio participaram. E quem ganhou? Quem? Eu, né? Eu, mas eu vou falar a verdade. Eu não ganhei as casas. Eu ganhei em segundos. A confusão, a confusão, a confusão, a confusão quebrou. Mas, galera, a Corrida Maluca vai funcionar da mesma forma que funcionou a antiga Corrida Maluca. A gente vai ter um tempo para se preparar para montar os nossos carros. E no final, né, a gente vai disputar aqui a nossa Corrida Maluca, né? Só que vai ter uma coisa que não teve na outra. Fala aí, Rezende. Nós vamos ter a Poliposition, galera. Eu acho que a maioria de vocês sabe como que funciona isso. Fala, fala. Mas é mais ou menos assim. A gente vai, antes da Corrida, tirar uma Corrida de Treino. E quem ficar em primeiro nessa Corrida de Treino vai largar em primeiro. E quem ficar em segundo, consecutivamente, vai ficar em segundo, terceiro, quarto, até o último lugar. Beleza? Aqui é a pista, né? A pista tá bem da hora. E é melhor a gente não mostrar, né? Eu acho melhor não mostrar. Surpresa, surpresa. Outra coisa que eu tenho que lembrar aqui, pra todo mundo, é que o Keep Inventory não tá ativado. Ou seja, morreu, eu tenho que ralar pra pegar os itens. Então, quem não conseguir ficar pronto até o episódio da Corrida vai ser desclassificado, galera. Exatamente. E, velho, eu já vou dizer uma coisa. Sabe quem era meu tio? Ah, então você não é do que? Opa, a Tvrgm rola aí, galera. Não, não, tem comida ali atrás, nos baús. Tem comida nos baús aqui nesse baú. O Resid tá no chão, o Resid tá no chão. Volta, Resid. Calma, calma, não tá valendo aí, tá? Não tá valendo. Ó, tem comida aqui nesses baús. Um baú pra cada um, tem comida aqui. Tem comida nos baús. Pega comida, pega comida, deixa o teu pegar não, deixa o teu pegar não. Pega tudo, deixa o teu pegar não. Pega tudo, deixa o teu pegar não. Pega tudo, deixa o teu comer não. Pega tudo, pega tudo. Pega tudo, pega tudo, pega tudo, pega tudo. Pega 10. Galera, então... Ó, filhos da mãe, alguém me roubou a minha comida. Perdeu, cara, perdeu, perdeu, perdeu. Não, 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 eu quero a minha comida. Então, a gente vai separar aqui as caos e cada um já vai atrás dos seus equipamentos pra fazer o seu carro, beleza? Então, é isso. Eu vou começar a roxar, galera. Ó, filhos da mãe, eu quero a minha comida. Falou, Cássio. Falou. Já, gente. É belos, meu, é sério. Bom, galera, voltamos. A gente já tá aqui pegando as nossas primeiras coisas, né? Que é madeira e etc. E a gente vai fazer o mesmo carrinho que a gente fez no Corrida Maluca passado. Vocês lembram dele? Um corrido que... Na verdade, não é um carro, né? Um bug. Mas eu acho que é o que corre mais aqui. Se bem que o modpack atualizou, tem outros carrinhos, só que eu acho que esse aqui é o que corre mais. Eu não vou arriscar fazer outro, né? Porque vai que não corre mais que aquele, daí a gente vai acabar perdendo tempo. Mas olha aqui, esse carrinho aqui lindo, maravilhoso. Olha aí, olha esse. Se eu achar diamante, eu vou levar sorte. Se não, né, galera, se não eu me ferrei, né? Mas beleza, vamos fazer uma picareta. Vamos fazer uma picareta já pra pegar essas pedras aqui. Ih, opa, que susto. Eu pensei que o porquinho ali era a gente. Mas beleza, vamos pegar uma picareta rapidão. Antes que... Antes que fique de noite, né? Porque ficou de noite, você já sabe, né? Pera aí, bugou aqui o negócio, galera. Acabei não pegando a picareta. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos pegar a picareta. E a gente vai precisar, tipo, muita coisa. Também precisamos de achar um deserto, né? Porque o deserto é o negócio que a gente faz pra assar aquelas... Aqueles negocinhos aqui. Eu esqueci o nome. Pera aí, pera aí, deixa eu ver. Aqui, ó. Essa... Essa horn. Nossa, é muito chato de fazer isso. Porque, tipo, precisa de muita areia. Muita areia mesmo, ó. Pra fazer esse negócio aqui. Mas beleza, vamos que vamos. É... A gente precisa pegar... Deixa eu ver quantas... Vamos pegar... Vou fazer um machado já também, né? Vou aproveitar pra fazer machado, fazer espada, fazer tudo já. Vamos fazer tudo que a gente tem direito, né? Pra... Pra explorar, já. Pra começar a explorar. Minhas teclas não estão funcionando. Ai, funcionou. Caramba. Eu acho que é porque... Como liberou aquela conquista ali, não tava funcionando ali em cima, ó. Conquistinho ali do nada. Meu Deus. Vamos lá. Ai, todo mundo liberando conquista. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos matar o porquinho aqui já, né? Porque a gente vai precisar de comida. Cadê você, porquinho? Aí. Pera aí. Bugou na garganta. Cadê? Aqui, carne. Cadê o outro porco, galera? Morreu o outro porco. E... Ferrou, gente. Não tem mais porco. Olha lá, ele tá aqui em cima. Olha que porquinho! Vamos lá. Morreu. Vamos pegar as madeiras aqui e já levar madeira. Porque se caso eu encontrar alguma caverna, alguma coisa, a gente já vai ter madeira o suficiente pra usar de carvão também. Porque vai que carvão não tem carvão, né? Então a gente tem que levar bastante madeira. E eu tô achando que o meu Minecraft tá sem som. É, na verdade, está sem som. Foi mal, galera. Foi mal. Mas agora estamos com som. Ó, ó. Som lindo! Nossa, o Minecraft tem som. É tão morto, né, gente? Tão morto. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Caramba. O pessoal tá fazendo team já. Tá fazendo tipo grupo já. Tá fazendo equipe. É, beleza. A gente não tem equipe ainda. Não temos equipe ainda. Mas vamos ter equipe em breve, né? Em breve. Vamos lá. Vou fazer aqui. Vou ver aqui. Vou entrar aqui dentro. Ó, tem carvão, galera. Vou pegar esse carvão e já fazer tocha. Porque daí a gente já vai iluminando tudo. Vamos deixar bem iluminado essas coisas, né? Vamos deixar bem iluminado. Vamos fazer aqui quatro tochas por enquanto. Depois a gente faz mais. Aí, iluminei. Boa. E aqui tem mais alguma coisa aqui. Eita, não tem saída. Tá, beleza. Vamos pegar só os carvões aqui mesmo. E a gente faz mais tocha, mais... E carvão também vai precisar bastante de carvão pra ferver aquelas areias aqui. Tipo, é muita areia, galera. Muita areia mesmo. Muita areia mesmo. Então a gente vai ter que ficar muito tempo pegando areia, madeira. É, e esse caramba aquata aí. E eu não encontrei nenhum ferro, né? Vocês lembram que ferro é o essencial pra gente encontrar agora, né? E eu não encontrei nada ainda de ferro. Mas eu preciso de ferro, bastante de ferro. Porque ferro é o que vai defender a gente quando estiver de noite e tal. A gente precisa, tipo, de muito minério, muita coisa. Muita coisa mesmo. E, galera, Corrida Maluca é a Corrida Maluca, tipo, muito louca. Então, se você não conhece Corrida Maluca, ou se você já conhece, não tem problema. Deixa o seu like agora pra ajudar a gente. Pra incentivar a gente a fazer mais e mais minisséries, assim, mais épicas. Lembro que na primeira vez, na primeira vez, eu acho que só tinha eu, o Cásio, o Luiz e o Afri. Sim, agora tem o JV, o Havanha. Tipo, pode ter muito mais gente. Pode, a gente pode convidar, sei lá, o Peck. Podemos convidar a Monquês e o Batista. Depende de vocês. Se vocês gostarem bastante da série, a gente pode continuar. Ih, achamos o Iron. Olha, a gente já visto o Iron. Que caramba! Meu Deus, tem bastante Iron, galera. Tem bastante Iron. Vamos lá, vamos lá. Acho que a gente é o primeiro a achar Iron. Sei lá, hein? Sei lá. O problema é o diamante, galera. A gente precisa de diamante porque diamante vai ser um problema, gente. Diamante vai ser um problema. Vou levar essa craft comigo? Que eu tenho que subir aqui toda hora. Não vai dar certo, não, né? Vamos levar comigo aqui. Aí, beleza. Eita! Não, não, não. Cai não, gente. Cai não, Edu. Pera aí. Vou colocar a craft aqui e vamos pegar pedra, né? Pra fazer... Pra fazer um forno. A gente vai precisar fazer um forno. Porque esse forno aqui vai salvar nossas vidas. Vai ferver carne, ferver ar, ferver tudo. É fogão. Fogão daqueles bem antigos, sabe? Aquele fogão da sua avó que faz isso tudo no fogão? Então é o fogão do Minecraft. Aí, beleza. Fiz um forno já. Olha, fiz uma conquista ali. Vamos fazer essa carne. E eu vou entrar aqui dentro, galera. Vou entrar aqui dentro pra ver o que que tem. Mas eu vou fazer mais tocha, né? Vou fazer mais tocha. Deixa eu terminar de trabalhar essas madeiras. Beleza. E pegar um pouco daquelas tochas que saem no fogo, né, Edu? Porque você não tem como fazer tocha mais. Vamos fazer aqui. Uma graveta aqui. Outro graveta aqui. Beleza. Fizemos 33 tochas. Caramba, tocha pra caramba, né? Deixa eu pegar essas carnes e depois a gente já pode... Entra, já tinha carne. Já tinha carne. Mas beleza. Deixa eu comer essa aqui e daí eu já coloco os irons pra ferver. Vou entrar ali dentro também e depois pra cá. Vou explorar toda essa caverna aqui. Vai que eu encontro mais irons? Na verdade, vai que eu encontro não. Preciso encontrar. Aí, encontramos mais irons. Eu acho que eu já vou fazer uma picareta, hein, galera. Vou fazer uma picareta de irons que a gente vai acelerando o processo aqui. Porque picareta de ferro não dá certo, não. Por que também picareta de irons? Porque o carro de irons é o mais fraco, galera. É o mais fraco. Tem reis que não sabem. Mas eu, como eu lembro da corrida passada, eu lembro que o carro de irons é o mais fraco. O carro de ouro é o mais rápido... É, rapidão pra caramba. Então, vou fazer direto o carro de ouro, se o caso não encontrar diamante. Quanto diamante eu preciso? Espera, deixa eu ver aqui. Vamos ver quantos diamantes a gente precisa. Ah! Meu Deus! É diamante pra caramba, galera. Seis diamantes. Você é louco. Você é louco. Não tem diamante pra isso, não. Diamante e muito iron, né, por sinal. Muito iron. Vamos lá. Eu vou deixar esses irons fervendo aqui e já vou pegar esses daqui pra gente fazer uma picareta. Vamos fazer uma picareta. Ó, o pessoal tá vendo ali que eu já tô pegando o iron. Parece inglês ali, mas quem tiver em português a gente já vai saber que eu estou com bastante iron. Ah, meu Deus. Quando faz a conquista, não dá pra clicar no dois. Mas beleza. Vamos pegar aqui. Tocha. Vamos iluminando aqui. Vamos descendo e iluminando. Beleza. Tem gravel, gravel. Opa, opa! Temos uma caverna. Isso, é isso mesmo, produção. Vamos lá. Vamos invadir a caverna aqui, então. Meu Deus. Carvão. O problema é que eu tô sem defesa, né? Se vir algum bicho aqui, já era. Mas beleza. Tem iron aqui. Vamos pegar iron. Não tô nem aí pra defesa. Eita coisa. Se eu morrer... Ferrou, né, galera? Eu tenho que vir aqui correndo. Eu não sei onde que é, não. Não tem minimapa pra falar. Não tem nada. É tudo na sorte. Ai, caramba. É baixo ali o negócio. É baixo. Vou fazer o quê? Eu vou voltar lá. Vou voltar lá. O problema é que eu não lembro por onde que volta. Ferrou, hein, galera? Ferrou. Eu não lembro por onde que volta. Calma, calma, Edu. Calma. Muita hora nessa calma. Vamos ver por onde que volta. É por aqui. Aqui! Aí, boa, galera. Boa. Nossa senhora. Tá complicado, hein? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma madeira por cada caminho que eu passar. Daí eu vou saber onde que é que eu tenho que voltar. Uma madeira aqui. Beleza. Aqui não precisava que tá perto de casa. Mas... É casa, casa. É uma caverna. Eu gosto de chamar de casa já. Fazer uma espada de iron, né, galera? Fazer uma espada de iron. Eu vou precisar. Vai que vem algum bicho. Vou levar esse forno. Nesse caso a gente não consiga voltar pra cá. E já vou explorar essa caverna. Primeiro, vamos pra cá, né? Vamos pra cá porque eu tava aqui aquela hora. Vai que a gente encontra alguma coisa aqui bem mais fácil. Aí, ó, iron. Tá vendo? Tá vendo? Foi bom vir pra cá, ó. Mais iron. A gente precisa de muito iron, galera. Então, tipo... Iron vai ser o ponto-chave do negócio aqui. Vocês podem falar também, galera, como que o pessoal do outro time tá. Vocês podem... Não tem problema falar. Aqui não tem problema. Não é que nem Minecraft Gecko, o pessoal fica bravo. Ah, não fala não! Aqui não tem problema falar. Aqui vocês podem interagir. Vocês podem se divertir com a gente. Pode falar, tal. Outra pessoa tá assim, acessado. Cuidado, eu acho que essa pessoa vai ganhar. Pode opinar também. Aqui ninguém fica bravo, não. Vamos lá. Aí, temos 24 iron. Sério, produção? Sério? Iron pra caramba, galera. Eu acho que eu sou o cara que mais pegou iron aqui. Sério, não? Beleza, beleza. Vamos ter que descer, né? Eu vou fazer o iron. Eu vou descer agora. Na verdade, vou colocar essas madeiras aqui, ó. Vamos colocar aqui as madeiras. Vou colocar nas madeiras onde eu falei pra vocês. Deixa eu colocar aqui uma madeira, né? Pra gente meio que marcar o caminho de volta pra casa. E aqui. Aí, beleza. Aqui também. Vamos colocar aqui tudo madeira. Vou colocar... Iluminar também, né? Pra gente saber onde que é a nossa casa. E beleza, galera. Vamos começar a descer, eu acho, né? Vamos começar a descer. Porque esse negócio aqui tá... Mais iron, mais iron. Mais iron. Eu não lembro de que era que a gente descia. Eu lembro que a gente achou um lugar pra descer. O que que eu vou fazer, galera? Vou aproveitar, né? Vou fazer o quê? Vou ficar aqui mesmo. Vou me... Como que fala? Me instalar aqui, né? Vou me instalar. E deixar os iron fervendo. Vou até fazer outro... Outra fornalha. Por quê? Porque... Vamos ficar foeiro. Pra explorar, vamos ficar foeiro. Porque aí a gente já vai atrás de ouro. Esses negócios tudo. Pra conseguir fazer o nosso carro, né? Pra conseguir fazer o nosso carro. Vamos encontrar diamante também. Todas essas parafernália, né? Vamos tentar. Galera, dessa vez eu tenho que encontrar. Sério. Dessa vez eu tenho que encontrar. Ó, tem até mais iron aqui. Tem até mais iron. Vou... Vou pegar mais. Vou colocar lá no forno. Beleza. Enquanto isso eu vou deixando aqui. Eu acho que eu só vou invadir mesmo a caverna e tudo. Quando... Quando... Como que fala? Quando terminar tudo. Quando terminar tudo. Mas beleza. É... Eu acho que os caras esqueceram da dificuldade. Mas eu vou falar pro pessoal no próximo episódio de ativar os bichos. Não tem problema agora não. Não tem problema agora não. Porque... É só o primeiro episódio mesmo. Então não tem... Eu acho que não vale a pena correr o risco de morrer. Mas eu acho que eles esqueceram mesmo. Perdi de novo o lugar, gente. Mas eu vi que tem área ali. Depois eu vou voltar. Calma aí. Calma aí. É pra cá. É pra cá. Não, 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 não. Pera. Pera. Eu não tô achando. Eita nóis, galera. Eu não tô achando o meu lugar de novo. Pera. Aqui. Achei. Meu Deus. Que susto. Eu tô perdendo toda hora. Eu vou ter que levar toda hora. Mas é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe. Deixa o seu like. Não se esqueça de passar na visão dos outros participantes que tá aí na descrição do vídeo. Tá o Rezende gravando, tá o Caso gravando, tá o Afro gravando, tá todo mundo gravando. Então dá uma passadinha no canal deles. Porque tá muito bacana ver o episódio de todo mundo. E é isso, galera. Corrida Maluca voltou. E vai voltar muitas vezes com vários outros participantes. Se é que vocês gostarem dessa Corrida Maluca, né? Então é isso, né, galera. Vamos deixar seu like aí. Aliás, muito bonitinho. Muito bonito. Vamos partir daqui, né? Falou. Fui. Tchau.